Pessoal, você que tá acompanhando o repórter, fala sério. Ô Luan, como é que tá você, amigão? Tudo bem? Rádio Jacobina FM. Primeiro prazer falar com vocês. Muito feliz. A gente sabia que a gente precisava dessa vitória. Acho que é uma vitória importante pra dar um ônibus pra gente. Pra gente poder brigar lá em cima da tabela. Queria agradecer a Deus, né? Agradecer meus companheiros. E agradecer essa torcida que fez essa festa linda pra gente poder receber o resultado por ti. A torcida ajudou, Luan? Cara, desde o ano passado. A gente sabe da nossa força aqui dentro de casa, cara. E a gente, às vezes, acabamos pecando aí em alguns jogos. Mas a gente tem certeza que com o incentivo deles a gente vai chegar longe. O Bahia foi difícil pra vocês, Salvador? Cara, é um time que dispensa comentário. É um time de Série A. A gente sabia que ia ser muito difícil. Mas acredito que a gente ia depender de tudo. Fizemos um grande jogo. Agora já virou chavinha, já virou S, já ganhamos. E agora é pensar no próximo jogo já. Luan, no primeiro tempo a gente vê que você escorreu bastante. Faltou o que no primeiro tempo pra sair o primeiro gol? Cara, acho que a gente acaba... Acaba sendo influenciado pelas derrotas, né? A gente acabou um pouco nervoso. Mas a gente conseguiu tranquilizar ali. E conseguimos fazer um grande jogo. Graças a Deus saiu com essa vitória. Cara, como foi esse jogo? Claro, o gol. Você estava aguardando ali? Como foi? Foi de cabeça? Cara, uma jogada é porque a gente é muito forte, cara. A gente vem danando bastante. A gente tem bons cabeceadores. Graças a Deus eu consegui ser feliz na batida. E o Rafael pôde fazer esse gol pra ajudar a gente a ficar certo. E esse gol você oferece pra quem, Luan? Foi o Rafa que fez o gol. Rafa, sim. Vem cá. Rádio Jacobina FM, a 99.1. Já tá tudo preparado aí. O pessoal tá se preparando pra vir o próximo aí, né? Sim, a gente sabe que vai ser jogos muito difíceis. Temos mais um jogo importante agora fora de casa. Vamos trabalhar. Vê onde a gente errou pra gente sair com a vitória. Valeu, mano. Amigo, tudo de bom pra você. Olha, eu sou o repórter. Fala sério, hein? Retornem nos estúdios.